Palco do Rocker Palco do Rocker Palco do Rocker 噴 metadata Palco da Rocker Palco do Rocker Palco do Rocker Palco do Rocker Transcrição e Legendas por Quintena Carta Não, sou a criança da guerra e não Sou viciador, venho em torno e nos levantou Vem trocar de pé de costume, pé de costume pra aceitar São as crianças da guerra e não São as crianças da guerra e não Não, sou a criança da guerra e não Não, sou a criança da guerra e não Eu já me lembro Ganho a unha Já não se tem, que diz o homem Quem é a sua bênção, não é distância Quem é a sua bênção, não é distância Não Fê do nosso hôn Fê do nosso hôn Fê do nosso hôn Fê do nosso hôn Já não se tem, não é distância Se a sua bênção, não é distância Falta só você Vem te embora da missão Então Fê do nosso hôn 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 Fê do nosso hôn